Música Baby, a boa é tudo que um homem desejar E por maneira de ser, que irresistiva Oh, baby, o falata é só tanto do meu corpo O sensualidade, tá bom sentindo um homem realizado Comprie para não ficar amigo, manca por irresistiva Quanto que me parece, um bom filho de sonho que tudo muda Mas, não queria ser o melhor amigo Mas eu descobri magia em boa A boiara, divino, sagrada Tudo que um ser humano inventa realidade Ser inresistível Uma coisa, um sorriso que eu descobri Magia do amor Um valor tipo beleza Um amor Um amor Um amor Um amor Não realizava, uma boiara diferente O que vou inserar, o corpo na minha corpo E o deslocar, o corpo na minha corpo Quando você vê, um bom filho de sonho Tudo que tudo muda Ai whole Oh baby Vou ouvir tudo que o homem deseja E por maneira de ser que irresistível Vou ouvir tudo que o homem deseja E por maneira de ser que irresistível Apoe o Deus a Deus sorriso Que dá pra ser que irresistível Apoe o meu paraíso Apoe o Deus a Deus sorriso Que dá pra ser que irresistível O segredo é que irresistível Apoe o meu paraíso Apoe o Deus a Deus sorriso Que dá pra descobrir Magia do amor E valor tipo beleza Apoe o bensura Apoe o fufa Os olhos que tá brilhando Que irresistível E por segredo é que irresistível Mó pé o bem o bom Mó pé o bem o bem Sim,ımı pé no pé no pé, no pai no pé, no pé no pé New wain no pé no pé E no pé no pé dujúng partido Vemętí do bem Mó pé o bem o bem Sim,pa pé, nu p-n-pu-bam, be-n-め du pai no e no we Tek siinä vendo pé no pé no way Nao 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 no pé Open way, si pape, open way Open way, pape, open way A progura, a progura, a progura Open way E o segredo é o que vai lá A progura, a progura, a progura